De acordo com dados do Fundo da ONU para a Infância, 3,7 milhões de crianças brasileiras são órfãs de pai ou de mãe. O Brasil está na nona posição entre os países em desenvolvimento com o maior número de órfãos de ônibus no mundo. O Conselho Nacional de Crianças Acolhidas relata que mais de 40 mil crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência ou abandono vivem em abrigos públicos. Destas, mais de 5.600 estão no Cadastro Nacional de Adoção à espera de uma família. Do outro lado, quase 30 mil famílias cadastradas no mesmo sistema esperam por suas crianças. Mas essa conta não bate. Na avaliação do Conselho Nacional de Justiça, o desafio está na discrepância que existe entre o perfil da maioria das crianças do cadastro e o perfil de filho ou filha desejado pelos pretendentes. 23% das crianças disponíveis para adoção têm alguma deficiência física. E apenas 8% dos cadastrados aceitam levar para casa alguém com doença grave. Os de mais idade também sofrem com a falta de oportunidade. 64% têm 12 anos ou mais. E menos de 100% pretendentes aceitam adotar alguém nessas condições. O resultado são crianças e adolescentes crescendo devastadas emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Movida pelo desejo de fazer algo pelo mundo, desde que conheci o Instituto Hope House, me envolvi completamente com a causa, atendendo o chamado da problemática da orfandade e decidi fazer deste o meu projeto Beleza com Propósito. O projeto Somos Todos Filhos. O HOPE tem trabalhado para construir um espaço próprio, onde através de ensino artístico, essas crianças em situação de vulnerabilidade e orfandade têm a oportunidade de sonhar com uma nova vida, entendendo que eles também são filhos. Minha primeira colaboração foi no Poker Solidário, aonde reuni os jogadores profissionais e amadores. Boa parte da renda foi destinada à causa. Pude também arregaçar as mangas e trabalhar no primeiro Mix Bazaar Hope House. Arrecadamos muitas doações e foram vendidas roupas novas e usadas. E nosso propósito mobilizou vários parceiros e voluntários que, mais uma vez, fizeram dessa causa um sucesso. Mas mais do que estar arrecadando fundos para a construção do nosso espaço, eu tive a oportunidade de estar entre as crianças. Visitamos alguns abrigos, um deles com meninas adolescentes, aonde pintamos uma tela que retratava a esperança. Outro, com meninas e meninos de até 17 anos, tivemos uma oficina de teatro. Pautados pelo tema Felicidade, o professor de teatro nos perguntou o significado dessa palavra. Sentamos formando um círculo e as palavras amor, relacionamento, família, foram as mais comuns. Até chegar no último a responder. Um garotinho de 5 anos que falou sem titubear. Sim, a felicidade pode estar nas pequenas coisas. Como não se emocionar? Acredite, os problemas ficam pequenos quando estamos envolvidos em uma causa tão importante, em uma ação tão poderosa. Ainda não encontramos o local que servirá de sala de aula, mas sabemos que juntos e mobilizados, estamos cada vez mais próximos. Legenda Adriana Zanotto